Muito obrigada por me ajudar, Twilight. Não. Aposto que não foi o cu de sua cu. Eu sou o Jorjo, sua piranha. Spike! 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 O quê? Quê? Eita! Não! O grande baile galopando. Todo mundo é vu niggas. O grande baile galopando. Ah, que legal, cara! Não! Pô! E eu quero continuar assim! Ah, qual é, Spike? É um país da Europa! Quê? No passado invadiu o Brasil! Terra das flores e dos moinhos de vento! Atenção! Resposta! Não! Pô! Nós poderíamos consertar muitas coisas por aqui! Nós poderíamos trocar a televisão! E Big Macintosh poderia a televisão! E a vovó Smith poderia a televisão! Pô! Oi! Sai desgraça! Pegue a televisão, ô porra! Não!